Um bom dia, bom dia a todos que nos assistem. Olha, vendo aqui na imagem de satélite, principalmente sobre a região norte, parte do centro-oeste e também nordeste, é onde as chuvas estão ganhando mais força e temos também nuvens mais carregadas. Por isso que a umidade do sol andou se recuperando bem por lá. Só que infelizmente temos algumas localidades, como por exemplo, o oeste do estado do Mato Grosso do Sul, parte aqui do norte de Minas, Espírito Santo e principalmente o centro-oeste da Bahia e áreas ao leste do nordeste que ainda sofrem com o déficit hídrico. O estado de Roraima também não recebeu bons volumes de chuva e é por isso que essa umidade por lá ainda segue muito baixa. Agora, a expectativa ao longo dos próximos dias volta a ser de chuva, especialmente para o extremo norte do país. Temos agora a atuação da zona de convergência intertropical, que nada mais é do que uma faixa de nuvens mais carregadas que está atuando aqui sobre essa região nessa época do ano, que é normal. E é por isso, então, que a chuva está voltando a ganhar intensidade por lá. Por outro lado, o estado do Mato Grosso ainda segue com perspectiva para chuvas ao longo desses próximos dias e essa chuva já não vai ser mais tão volumosa e tão bem espalhada, mas em pontos mais isolados ela ainda pode sim ser forte e atrapalhar bastante a colheita da soja por lá. Agora, grande parte do centro-oeste já volta a ter tempo mais seco e ensolarado, e isso vai favorecer, então, as atividades de campo e só volta a chover um pouco mais lá no extremo sul gaúcho. Para o próximo período, a expectativa é que as chuvas mais volumosas fiquem mais concentradas, especialmente ali para o oeste da região norte. Isso inclui o estado de Rondônia, Acre, Amazonas e também parte aqui do sul do Pará. Volta a chover também no estado de Roraima, melhorando a umidade do solo. E agora, grande parte do Mato Piba e as demais áreas do país já voltam a ter chuvas com menores volumes acumulados e, consequentemente, maiores aberturas de sol ao longo do dia, o que vai favorecer as atividades de colheita. Infelizmente, o extremo norte do estado do Mato Grosso ainda pode ter chuva mais constante e isso ainda pode atrapalhar bastante as atividades de campo por lá. Mato Grosso ainda pode ter chuva mais forte e, consequentemente, maiores aberturas de colheita.